Fala galera, tudo bem? Sou a professora Joanete Xavier, da área de linguagens, do componente curricular língua portuguesa e hoje iremos falar um pouquinho sobre o conteúdo, o conteúdo que mais aparece no Enem, funções da linguagem. Esse conteúdo está conectado à competência 6, compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade, pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Vamos à habilidade da matriz de referência do Enem. A habilidade 19 que diz, analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Esse programa, ele tem o objetivo de contribuir para que você alcance um excelente desempenho no Enem, é claro né? Consequentemente, você vai garantir a sua vaga aí na universidade. Aqui você encontrará um verdadeiro suporte para isso, ou seja, para se sair bem. Ah, lembrando que além dos vídeos, você terá uma lista de exercícios para você treinar essa habilidade. Para isso, basta aproximar seu celular no QR Code, que está aí na sua tela. E assim então, começamos a nossa primeira aula. Vamos lá? Todo, qualquer processo comunicativo tem um emissor. Quem que é o emissor? É aquele que envia a mensagem. Pode ser uma única pessoa ou pode ser um grupo de pessoas. O segundo elemento, a mensagem, é o conteúdo, é o assunto, são as informações que oram, circulam nesse ato comunicativo. O terceiro elemento da comunicação é o receptor, é aquele a quem a mensagem é dirigida, é direcionada, também conhecido como destinatário. Vamos para o quarto elemento, é o canal de comunicação. E o que é isso, canal? É o meio que se utiliza para que a mensagem chegue até o receptor ou os receptores. Então, é o meio que eu utilizo para transmitir a mensagem. Quinto elemento da comunicação, nós temos o código. É o conjunto de signos e de regras de combinações desses signos, utilizados para elaborar mensagem. No nosso caso, é a língua portuguesa. E por fim, o sexto elemento, que são seis elementos da comunicação, nós temos o contexto. O contexto é o objeto, a situação a que a mensagem se refere. Agora sim, vamos compreender então as funções da linguagem. Pense no elemento da comunicação emissor. Se ao ler o texto, você percebe que a ênfase é dada ao emissor, ou seja, o texto vai trazer marcas da primeira pessoa. Então, a função é emotiva ou expressiva. E nós vamos agora falar, apresentar a vocês algumas características dessa função. Subjetividade. Unilateralidade é exatamente quando eu falo sobre o meu ponto de vista. Não é objetivo, é subjetivo porque é intimista. Predomínio da primeira pessoa. A visão é intimista. O que é visão intimista? Eu olho para dentro de mim, não para o mundo e não para as coisas, não para fora e não para o outro. É para mim, o meu olhar é voltado para mim mesma. Unilateralidade significa que tudo aquilo que eu disser num texto em primeira pessoa, a visão é só minha, é única, é unilateral, é só um lado. Então, essa é a função emotiva ou expressiva. E agora, nós vamos apresentar a vocês a segunda função da linguagem. Essa segunda função, ela vai dar ênfase no referente. Então, se a ênfase está dada ao assunto, ao referente, e se o texto inteiro circula em torno daquele assunto, nós temos a função referencial. Vejam que agora, essa função referencial, ela vai exigir a objetividade. A linguagem é denotativa, ou seja, sentido literal. A visão não é mais unilateral, a visão agora é universal. E preferência agora, pela terceira pessoa. Agora, nós vamos então falar da nossa terceira função. É a função conativa. Qual é a finalidade, qual o objetivo dessa função? Fazer com que os receptores mudem de hábitos. Influenciar o receptor, convencer o receptor, persuadir, ordenar. Vamos agora às características. Aquilo que compõe o texto, que tem como predominância a função conativa ou apelativa da língua, Os verbos aparecem normalmente no imperativo, beba, pare, faça, compre, ligue. Orações optativas, são aquelas que expressam desejos, referência direta ao receptor. Então, nós vamos agora apresentar a vocês um exemplo que caracteriza. É uma campanha publicitária do governo federal que diz o seguinte. Seja doadora de leite materno e faça a diferença na vida de muitas crianças. Doe, incentive, ajude a escrever um futuro brilhante para quem mais precisa. Informe-se no banco de leite de sua cidade. Olhem a quantidade de verbos no imperativos que marcam aí a função predominante nesse texto de campanha publicitária, a função conativa, apelativa da língua. E hoje nós encerramos por aqui, mas eu volto já já com as outras três funções da linguagem. Ok? Um beijão e até mais. Professora Joanedi sempre arrasa, não é mesmo? Vamos para o intervalo e na volta tem o terceiro e último bloco. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri